A economia do município tem bases sólidas. A agricultura se destaca através das culturas de milho, surgo, algodão, soja. Os dados comprovam que Capinópolis é de fato o celeiro de Minas. Orgulho do Brasil. Algodão, 2.160 toneladas. Cana de açúcar, 750 mil toneladas. Feijão, terceira safra, 110 toneladas. Mandioca, 1.250 toneladas. Milho, primeira safra, 9 mil toneladas. Soja, 49.680 toneladas. Sorgo, safrinha, 14.400 toneladas. Uva, 45 toneladas. A pecuária também tem crescido. O rebanho estimado, segundo a empresa de assistência técnica e extensão rural Emater MG, é de 25 mil cabeças de gado, com predominância das raças nelore e cruzamento de giri holandês. Braço forte do homem do campo, o Sindicato dos Produtores Rurais reivindica melhorias para a classe. Paralelamente, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais, sempre buscando a justa igualdade pelos direitos do trabalhador rural. A Emater MG e o IMA são imprescindíveis aliados para o sucesso e a produção municipal. Juntos, a Secretaria Municipal de Agricultura e Pecuária fazem um grande apoio ao homem do campo. O suporte ao empresário também é propiciado pela Associação Comercial e Industrial de Capinópolis, a ACIAC, com 131 associados nas áreas de comércio, serviços, indústria e profissionais autônomos. Com toda essa pujança, empresas como a Carol, Agromen, oficinas especializadas em solda e reparo, de manutenção de máquinas e implementos. Gênesis Coton, Kazeng, Campo Fértil, Sepete, Poços de Abastecimento, Cerâmicas, Empresa de Aviação, Transnuarte, Hotéis e Restaurantes, dentre várias outras empresas e profissionais liberais, depositam sua confiança nesse celeiro de oportunidades. Tudo isso evidencia a importância produtiva de Capinópolis no contexto estadual e nacional. Qualidade de Vida Com uma população de 14.371, segundo o IBGE, Capinópolis tem segurança através do trabalho profícuo das polícias civil e militar, em perfeita interação com o poder judiciário e poder público. A saúde vai bem, obrigado! A administração municipal implantou o programa Saúde da Família, acentuadamente tanto na cidade, com quatro postos estrategicamente localizados, como na zona rural. Hoje, o PSF rural de Capinópolis é destaque regional, e inclusive na revista da Associação Mineira dos Municípios, a AMM. Cada unidade do PSF conta com um médico, enfermeiro padrão, técnicos de enfermagem e agentes de saúde seguindo a risca o que determina o Ministério da Saúde. Um pronto-socorro bem montado, funcional, aberto 24 horas para a população e que oferece atuação em várias especialidades como ortopedia, psiquiatria, neurologia, cardiologia, fisioterapia. As demais especializações são acompanhadas pelo serviço de tratamento fora do domicílio, farmácia básica com distribuição de medicamentos à população carente, encaminhamento para tratamento para municípios circo-vizinhos e em cidades como Uberaba e Uberlândia, São José do Rio Preto, Barretos, Goiânia, São Paulo, Brasília e outros. De acordo com o Plano Municipal de Saúde, são disponibilizados dois veículos novos e equipados para esse tipo de trabalho, além de um micro-ônibus com 16 lugares e uma ambulância tipo UTI. E mais, programa de acompanhamento e atendimento a gestantes, campanhas para diabéticos e hipertensos, e numa iniciativa inédita e de valorização aos servidores públicos municipais, o Programa de Saúde Ocupacional, com ginástica laboral diariamente, tendo sido, inclusive, realizada em 2003 a primeira semana interna de prevenção a acidentes do trabalho, a CIPAT. No setor educacional, a administração municipal dá bolsas escolares para alunos residentes do município e que cursam o ensino superior. Além desse benefício, transporta diariamente para Ituiutaba alunos para a FTM, FEIT UEMG, e para as escolas de ensino profissionalizante. São cinco ônibus em circulação, que dão completa assistência aos estudantes, que têm cursos nesta região, com abrangência até Uberlândia. Graças a esse trabalho, que é uma das metas no setor educacional, houve significativo aumento do número de estudantes que cursam o ensino superior. Capinópolis dá exemplo para Minas e para o Brasil, com o programa Cheque Laboura, divulgado pela grande imprensa no jornal Estado de Minas. Criado pela administração municipal, seu objetivo é gerar emprego e renda. As famílias selecionadas pela Secretaria Municipal de Assistência Social cultivam a terra e são remuneradas mensalmente com cheque no valor de 50 reais. O resultado líquido da colheita é revertido em cestas de alimentos que são doadas para as próprias famílias integrantes do programa, numa corrente que vem ganhando mais força. Hoje, já são 102 famílias assistidas. Pelo leite, o café e o pão A Casa de Apoio à Família Rural está cumprindo seu objetivo final, dando total resbaldo às famílias que moram na zona rural através de serviços como informações, ponto de referência e até descanso para o homem do campo. Para se ter uma ideia do sucesso da Casa de Apoio à Família Rural, desde a sua inauguração em 2003, mais de 320 famílias já utilizaram seus benefícios. A ação social desenvolvida no município é constante. As famílias de baixa renda são assistidas com sopa, distribuída todos os dias gratuitamente na unidade do Centro de Apoio ao Trabalhador Rural, Catru. Doação de cobertores, filtros, cestas básicas e passagens. No final de cada ano, a administração, através da Secretaria Municipal de Governo, realiza a Mega Festa de Natal, com distribuição de cerca de 8 mil brinquedos a todas as crianças. Logo depois, o Grande Réveillon com direito a trio elétrico e distribuição de brindes feita pela Associação Comercial e Industrial, a SEAC. Terra Pértil, comprovadamente uma das melhores do mundo. Terra de gente ordeira e trabalhadora. Capilópolis tem qualidade de vida. É na Praça João Moreira de Sousa, um dos cartões postais da cidade, que centenas de casais se conheceram e hoje constituíram família. No bairro Alvorada, a Praça Lã-Kardec é outro exemplo, dizendo respeito e harmonia com a natureza. Quem conheceu Capilópolis, igual eu conheci na minha maior cidade, conhecer ele hoje é um orgulho muito grande. Capilópolis, para mim, é uma cidade maravilhosa, que eu aprendi a amar muito e continuo amando. Cada dia que passa, a gente vê tudo para melhor, mudando, a cidade crescendo. E eu pretendo viver a minha vida aqui e morrer aqui. Eu desejo a todo cidadão capilópolense as bênçãos de Deus, para que esses 50 anos sejam para nós realmente não só um motivo de festa, mas uma vitória de cada um que mora nessa cidade. Muito obrigado. Bares, lanchometes, finais de semana no Capilópolis Clube ou no Pesquipag também são boas opções de nascer. No setor de comunicação, um jornal e duas rádios. Jornal Correio da Região, Rádio AM Cantão 810, e a Rádio Novo Tempo FM 96,1, prestando relevantes serviços com informações de Capilópolis, da região e de todo o mundo, a população. Tradição e qualidade. A ExpoCAP culmina na data do aniversário de emancipação político-administrativo de Capilópolis, tornando-se então o maior e mais cobiçado evento do município atraindo turistas e investidores de toda a região com exposição de gado, leilões, shows, rodeio, eventos pirotécnicos. Parabéns, Capilópolis, pelo seu cinquentenário. Meio século de história, regada com o suor de sua gente e com o brilhantismo do resultado do trabalho empreendido por cada cidadão. Em cada olhar, em cada gesto de pessoas idosas, brancas, negras, pardas, crianças recém-nascidas. O testemunho da graça divina e do próprio Senhor Jesus Cristo. P.V.S. TV, a sua produtora de vídeo na era digital. Tchau!